Depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais, e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e eu vos digo para não resistir ao mal que quiseram vos fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar mil passos com ele, andai ainda mais dois mil. Dai aquele que vos pede e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus capítulo 5 versículo 38 a 42 Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses milíndres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade que leva um homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente, lei que estava de acordo com seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se este for um motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada a temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer, de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre, elevai vossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos A Vingança Jules Olivier, Paris, 1862 A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da Era Cristã. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos Espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem os sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cegue e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus pensamentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo, e sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas, e na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando o seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Desta forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga desta maneira é cem vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e um insulta de cara limpa. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema Fora da caridade não há salvação. Recusou-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. O ÓDIO Fenelon, Bordeaux, 1861 Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis ter como modelo vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amalus, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Esta é uma das provas mais difíceis, bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. O Duelo! Adolfo, Bispo de Agel, Marmante, 1861 Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria e recuar diante das provações que tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados, como sois, pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. É crime o homicídio pelo duelo, até mesmo a vossa legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus que vos indica a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos do que sereis perdoados conforme o que perdoardes. Pelo perdão vos aproximais da pois a clemência é a irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino de paz e de amor que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais. e os homens só admitirão disputar entre si em competições a nobre prática do bem. Santo Agostinho, Paris, 1862 O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é uma forma indiscutiva a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida, e o duelista não tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem oferecer à face esquerda aquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras Coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada, pela espada morrerá? Por estas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico que reage à primeira ofensa? Onde está então a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo de sua consciência, uma voz lhe gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz. Mas ela lhe responderá, Tu quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhe tem desfeito? Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregastes na cruz, infame, mas ainda em meio à agonia. Ele pode escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação após tantas ofensas vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos, tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com sorriso e a ofensa com perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não. Esse direito somente a natureza o tem para se reformar e se reconstruir a si mesma, mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tem desdireitos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus e, tanto sobre um como sobre o outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que dissesse a seu irmão, és louco? Quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. Um espírito protetor. Bordô, 1861. O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diríeis vós, entretanto, se visseis mergulhados os dois adversários em água fervente ou submetidos ao contato do ferro em brasa para decidir entre si a disputa e da razão àquele que suportasse melhor a prova? Vos chamaríeis a esses costumes de insensatos? O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, habilidoso, perito na arte, é um assassinato praticado a sangue frio, com toda a ação planejada, pois ele está certo do golpe preciso que dará. Para o adversário, quase certo de morrer em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que, muitas vezes, se procura evitar essa alternativa, igualmente criminosa, elogiando-se o acaso como juiz. Mas, então, não é isto, de uma outra forma, voltar ao que se chamava julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, naquela época, éramos infinitamente menos culpados. Até mesmo a demonição, julgamento de Deus indicava uma fé ingênua, é bem verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar morrer um inocente, enquanto, num duelo, tudo se lança à força bruta, de tal maneira que o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando os trocareis pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e a humanidade das quais o Cristo deu exemplo e o ensino? Somente, então, desaparecerão esses costumes monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são importantes para reprimir, pois não basta impedir o mal e exigir o bem, é preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso tirar satisfação que me é cobrada ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral, dirão que agistes com verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra muitas vezes dita sem querer ou até mesmo inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho já fica machucado, vós lhe respondeis de uma maneira agressiva e acontece a provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agistes como cristão, que contas prestareis à sociedade se a eliminais de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado o marido a uma mulher, um filho a sua mãe, as crianças a seu pai e com ele o sustento delas? Certamente aquele que fez a ofensa deve uma satisfação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que algumas vezes pode se encontrar gravamente atingido, seja em uma pessoa, seja em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em questão, o coração está também ferido e sofrendo, mas, além de ser estupidez jogar sua vida contra o miserável, capaz de infâmias, mesmo que morto o infamante deixará por isto a afrontar de existir, não é certo que o sangue derramado produzirá mais barulho sobre um fato que, se for falso, deve esquecer-se por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve se esconder no silêncio? Resta-lhe, portanto, a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida deixem insuportáveis remorchos, e se o ofendido morre, onde estará a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Aí, então, desaparecerão todas as causas de desavenças e, com elas, os duelos e também as guerras que não passam de duelos entre povos. O homem do mundo, o homem feliz, que, por uma palavra ofensiva ou motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seu semelhante que pertence a Deus, é cem vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Esse último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto duelista, pertence sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro, com metade e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que um infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que, entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para se refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança seu adversário. É bem verdade que ele arrisca sua vida e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vem nele um ato de coragem e de desespero pela própria vida. Mas existirá verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é o verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Nota. Os duelos tornaram-se cada vez mais raros e se ainda vemos de vez em quando alguns dolorosos exemplos, o seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um conforto e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes daqueles tempos e dos povos era o uso do porte habitual, de forma visível ou não, das armas defensivas e de ataque. A abolição desse uso já testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-se a escala, desde a época em que os cavaleiros somente cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança até o uso simples da espada, tornada mais tarde de apenas um enfeite, um acessório de nobreza e não uma arma agressiva. Uma outra característica do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre e, hoje, se ocultam. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que provoca emoção, enquanto, antigamente, ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de selvageria, colocando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Capítulo 13 Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De um outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai, que estás nos céus. Quando nerds esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas, quando der, diz uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe, assim eu quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse, não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque, para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dão uma grande soma e que ocultamente não dariam nenhum centavo. Eis por que Jesus disse, Aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, há também a fingida, isto é, simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá tendo cuidado de deixar à mostra uma parte da sua ação para que alguém observe o que fazem. Ridícula comédia dos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens, muito mais os serão diante de Deus. Este também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe obriga de alguma maneira os testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir sua posição realçando as dificuldades e os sacrifícios a quem os impôs por ele? Para este, nem mesmo existe a recompensa terrena, pois ele é privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está o primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que ele seca em benefício de sua vaidade, ao invés de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois ele o lamenta, e todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência sem exibicionismo tem um duplo mérito, além de ser caridade material e caridade moral. Ela respeita os sentimentos do beneficiado, faz com que, em aceitando o benefício, seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim sua dignidade de homem, pois este poderá aceitar um serviço, mas dão uma esmola. Acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar aquele que o recebe e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, pelo contrário, é delicada, habilitosa e sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda a contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra o meio de parecer-se ele próprio beneficiado frente àquele a quem presta um favor. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Os infortúnios ocultos Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas, é o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Quem é esta mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde, sem dúvida, é conhecida, pois, a porta saldona com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Com sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras que fazem assentar o benefício sem se sentirem envergonhados, uma vez que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com frio e nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas, no seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos e, se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo à espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma, Comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo da consolação. E à noite, um cântico de bênção se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste de uma maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que sua jovem filha a acompanha? É para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz, O que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para doar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis e confeccionarás roupinhas para essas crianças. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para a sociedade é a mulher do mundo, pois sua posição não é.